E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva na área, e hoje vou falar sobre uma meme coin, uma nova meme coin aí, que explodiu por conta de um Twitter do Elon Musk. O Elon que tem essa fama de twittar sobre as criptomoedas, o Elon que inclusive recentemente acabou tendo aí meio que uma desavença com a Binance e o próprio CEO da Binance, o CZ, e até disse que era para as pessoas retirarem suas doges de dentro da Binance. Enfim, mas esse caso aí já foi resolvido. Mas sim, Elon Musk é uma personalidade aí muito ativista do ramo das criptomoedas, e uma vez ou outra ele acaba mandando um Twitter que do nada dispara uma cripto. Inclusive, o motivo para Dogecoin e Shiba Inu hoje estarem figurando dentro aí das top 15 é justamente por conta dos Twitters de Elon Musk. E é exatamente por isso que eu vou te falar sobre a Santa Flock, esse token que o Elon acabou tweetando, mandando aí um Twitter, fazendo um meme aí com a própria cripto, e fez com que o preço simplesmente disparasse absurdamente. Inclusive, em alguns vídeos aqui do canal eu já falei sobre a importância do Twitter para qualquer token, para qualquer cripto, e como isso fortalece a comunidade. E claro, se você também quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no universo das criptos, é importante que você siga aí os desenvolvedores das criptomoedas que você tem na sua carteira, ou das criptos que você está pensando em comprar, e claro, siga aí especificamente algumas personalidades, porque simplesmente um Twitter de uma personalidade dessa pode fazer com que o token venha simplesmente a explodir. Inclusive, no meu Twitter, as notificações lá do Elon Musk especificamente são ativadas para tudo que ele twittar eu ser notificado, porque pode existir alguma oportunidade em um Twitter que ele traga. Mas muito bem, vamos agora fazer a análise desse ativo, só que antes eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e manda aí sua opinião, sua dúvida, sua sugestão, se você quer que a gente traga alguma cripto, faça alguma análise aqui, manda aí nos comentários. Inclusive, deixa aí a sua opinião sobre o Elon Musk, se é manipulação de mercado, se não é. Enfim, manda a sua ideia aí nos comentários. É claro, eu vou pedir também para que você ative as notificações para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no canal. Às vezes a gente traz vídeos que eles são muito sensíveis ao fator tempo. Você precisa assistir aquela informação naquela hora para, de fato, poder ficar informado sobre o que está acontecendo no mundo cripto. Agora sim, vamos para o vídeo. Então, gente, o Twitter do Elon Musk foi esse aqui, no dia 25 de dezembro. Ele meteu aqui o Flox Santa e aí o cãozinho da raça Shiba Inu vestido de Papai Noel. E logo depois disso, o valor do token simplesmente disparou. Inclusive, nessa disparada aqui que chegou a dar mais de 1.000% no topo, o token conseguiu romper um zero. Está tendo uma flutuação muito grande agora no preço, há poucos minutos atrás. O cálculo aqui era de mais de 400%, agora já caiu para 128. Então, o token que está variando muito. É uma cripto muito nova, foi criada aí no meio de novembro. Ela não tem nem sequer o white paper aqui ainda divulgado dentro do próprio CoinMarketCap. Com volume negociado aí de quase 18 milhões nas últimas 24 horas e um market cap de 20 milhões de dólares. Ou seja, as pessoas estão comprando ainda muito essa cripto, só que já estão comprando no topo. Já estão pegando aqui o token muito inflado, inclusive. É uma cripto que tem um fornecimento total aí de 12 trilhões e 250 bilhões de tokens. A comunidade aí no Twitter tem cerca de quase 10 mil seguidores. É um token nativo da rede BSC, da Binance Smart Chain, que já conta com quase 15 mil holders. Diversas negociações acontecendo aí nos últimos minutos. Muitas negociações mesmo. Os tokens só podem ser negociados, por enquanto, através da PancakeSwap e da LaToken. Esse aqui é o site oficial da SantaFlock. Não tem muitas explicações aqui. Aqui nos tokenomics, 14% para taxas de compra e venda. 4% aí alocados para recompensa em BUSD, a stablecoin lastreada no dólar aí da Binance. 6% em marketing. 2% para piscina de liquidez. E 1% aí para os moderadores e investidores privados. E 1% também destinado aí para caridade. Eu só não entendi por que aqui no tokenomics só aparece a distribuição de 28% dos tokens. Realmente isso aí já me deixa até um tanto quanto com o pé atrás sobre o próprio token. A equipe de desenvolvimento Parabolic é formada por investidores de confiança e de sucesso que estão aqui para produzir resultados sólidos, oferecendo tranquilidade ao investidor. A Parabolic 8 é a equipe por trás do desenvolvimento da SantaFlock. Eu ainda não conheço outros projetos desenvolvidos por essa equipe aqui. Aqui está o roadmap. E aqui o mais importante, para 2022. Esperamos ter uma comunidade estável de proprietários e continuar a crescer. Atualizaremos nossos planos nas próximas semanas para se manter atualizado. Por favor, participe do nosso Telegram e siga-nos no Twitter. Nosso site será atualizado à medida que adicionarmos os nossos planos. Resumindo, não tem de fato um roadmap já claro para o ano de 2022. Tem aqui a Biblioteca da SantaFlock. Ele já tem a Auditoria Financeira da Dessert. Vamos abrir aqui o White Paper. Aqui, inclusive, nos tokenomics também está menos claro do que no próprio site. Aqui só tem a distribuição 6%, 4%, 10%, 12%, apenas de 14% dos tokenomics. Aqui um roteiro, que também está menos, digamos que, distribuído do que também o que já tem no próprio site. E aqui são os endereços. Enfim, não tem mais nada aqui no White Paper. É um White Paper que, enfim, não contém quase informação nenhuma. Vamos lá aqui. O que é a SantaFlock? Aqui, em resumo, eles dizem que a SantaFlock é um token que vai te recompensar em BUSD. Na stablecoin, na cripto aí, que é baseada em dólar. E aqui eles dizem que os planos dele é justamente criar um programa de caridade para ajudar outras pessoas. Porque as recompensas, os pagamentos acontecem em BUSD e não em SantaFlock. E aqui eles explicam justamente isso. Resumindo, eles dizem que o token, que a memecoin pode variar muito, pode ter muita variabilidade no seu preço. Mas para quem, enfim, conseguir manter, rodar a IA Cripto, vai receber recompensas em BUSD. E aí eles preferem pagar em BUSD porque é um token muito mais estável. Nas primeiras 48 horas do lançamento da SantaFlock, foram arrecadados mais de 20 mil dólares para o SaveChildren.org. E 100 pizzas foram entregues à população sem teto na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Ainda aqui na home tem um game, e é um game que... Bom, o game não tem nada de imagem, você não ganha coisa nenhuma. A única coisa que você vai clicar aqui, vai subir aqui esse negócio do Papai Noel e só. Aí depois, clica e o Papai Noel não pode morrer. Enfim, é um jogo que não dá em muita coisa. É só isso mesmo. Sendo muito sincero com você, não é um token que eu entraria nele agora. Se você está pensando em comprar SantaFlock, primeiro porque não tem muita coisa sobre qual é o futuro desse token. Talvez o Elon Musk aí só tenha colocado isso simplesmente para comemorar o Natal, para fazer algum tipo de pegadinha. Não sei quais são as intenções, qual foi o objetivo dele com esse post. O fato é que o post fez com que o token realmente alavancasse e explodisse muito, mas em termos de projeto não tem muito o que ser entregue aqui. Por exemplo, sobre a questão de recompensas em dólar da Binance, o BUSD. Não fala se você precisa guardar na sua Metamask para receber, não fala se você precisa fazer o stake em algum lugar. Enfim, não tem nenhum tipo de informação clara sobre isso. E uma outra coisa que a gente deve ver aí, o mercado tentando devolver essas criptos agora. As pessoas que compraram, que conseguiram pegar um alto lucro, realizando esse lucro. Então você vai estar comprando uma moeda muito, muito cara nesse exato momento. É melhor esperar. Bom, se você acredita nesse projeto, o ideal é que você espere um pouco para poder realmente ter aí uma queda maior no valor dela, no preço, para poder aí ver qual vai ser o futuro. Eu, particularmente, não entraria nesse tipo de token. Inclusive, já preparei aqui uma lista com as top criptos para 2022, aquelas que eu considero que são criptos de muito valor para o ano de 2022. Eu recomendo que você veja o que está nessa playlist, porque ela pode realmente ajudar você a ter um ano muito interessante de 2022, tendo muitos lucros. É claro, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. O mais importante é que você faça sempre a sua própria análise. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, veja aí se já deixou o like, se já está inscrito aqui no canal. Tamo junto, é só o começo, que papai do céu, continue nos abençoando e multiplicando nossos investimentos. E até o próximo vídeo.